Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor Eduardo Romero de Oliveira. Seja bem-vindo, professor Eduardo. Obrigado, é uma satisfação. O professor Eduardo é formado em História aqui pela Unicamp, é docente da Universidade Estadual Paulista, Unesp, em diversos campos, Rosana, Bauru, Assis, e colabora com a Unicamp também num projeto que ele já tinha desenvolvido, já desenvolve na FAPESP, que é sobre patrimônio industrial ferroviário. E o nosso tema justamente, professor Eduardo, é sobre isto, porque quando pensamos em patrimônio, tema patrimônio, as pessoas normalmente pensam em coisas muito antigas, um edifício, às vezes secular, e dificilmente as pessoas associam a isso a indústria, a algo tão moderno quanto a indústria. Então eu gostaria de começar, Luiz, como é essa questão de patrimônio industrial? Começa partindo da própria ideia do patrimônio, que é que você mencionou, que é alguma coisa que é vestígio, é referência de alguma sociedade. A nossa sociedade, uma das características dela é ser uma sociedade industrializada. Então, quais seriam os elementos, os vestígios, os documentos que, no decorrer do tempo, essa sociedade tem deixado suas marcas? E essas marcas, sendo uma sociedade industrializada, são as marcas dessa atividade industrial, seja qualquer tipo de indústria que o seja, seja uma indústria têxtil, seja uma indústria química, ou seja, a indústria do transporte, dos quais o deste é o ferroviário. Quer dizer, o mundo moderno é um mundo feito pela indústria. Sim. Então nós vivemos como resultado da indústria e daí o conceito de patrimônio industrial. Agora, dentro desse industrial, há o patrimônio ferroviário, quer dizer, aquilo que se refere às estradas de ferro. Então, gostaria de começar, professor, perguntando o seguinte, as estradas de ferro, qual a importância das estradas de ferro? No geral, mas em particular, aqui no Brasil, no estado de São Paulo, qual a importância histórica das ferrovias? É, do ponto de vista histórico, o Brasil é uma sociedade de formação recente. Então, muitas das áreas que hoje são conhecidas como território brasileiro, foram ocupadas há 100 anos, há 150 anos. A gente está falando das cidades, por exemplo, onde é o campus da Unesp. Essas cidades não existiam há 150 anos atrás. Como essas cidades começam a surgir, como as pessoas chegavam a aqueles lugares e por que elas chegavam é por meio do transporte. Então, o transporte de pessoas e o motivo pelas quais as pessoas trabalhavam naquela época, que era o cultivo agrícola, viabilizar o transporte do produto agrícola, foi algo que motivou essas empresas a se formarem e depois se expandirem. Principalmente que o transporte ferroviário, ele é até hoje um transporte de alto custo de infraestrutura. Para você abrir uma estrada de ferro, para abrir o metrô, vocês percebem, isso hoje em dia não é barato. Não é barato uma estrada de rodagem, não é barato uma estrada de ferro. Então, quem acabava abrindo essas estradas de ferro eram pessoas com grandes capitais, ou estrangeiros, ou no caso do Brasil, a maior parte de capitais brasileiros eram os fazendeiros. É o caso que a gente tem aqui de Campinas, é a Companhia Paulista, que era uma estrada de ferro formada e financiada por grandes fazendeiros de café, justamente para transportar o café em direção à saída ao comércio Santos e o seu comércio no exterior. Quer dizer, então, nós poderíamos dizer que boa parte do próprio Estado de São Paulo, da colonização do Estado, das cidades do Estado, da maneira como ele está constituído, deriva da estrada de ferro, associada à produção de café primeiro e depois de outros produtos. Açúcar, cana, algodão, etc. Vários outros produtos agrícolas foram algo que motivaram. Você precisa transportar carga e precisa transportar pessoas. Essa ideia do transporte agrícola é o primeiro motivador no século XIX para que a estrada de ferro se expandisse. Agora, esse auge, no século final do século XIX, primeiras décadas do século XX, e depois nós vivemos agora no início do século XXI um ocaso do transporte de pessoas, embora o transporte de carga continue muito importante no Estado de São Paulo, como no resto do Brasil, por meio ferroviário. Mas, de qualquer maneira, o transporte de pessoas, ele declinou muito a partir das décadas de 60, 70 e daí por diante. Então, isso nos leva à questão do patrimônio. Quer dizer, as antigas estações em que as pessoas tomavam os seus meios de condução, tudo isso que ficou relegado. Então, eu perguntaria ao professor justamente qual a importância e como estudar, como valorizar esse antigo patrimônio ferroviário, principalmente ligado ao transporte de pessoas. É, o transporte ferroviário, ele deixou essas marcas, a gente chama essas marcas no território. São marcas do seu funcionamento, então você tem oficinas, você tem amazéns de estacionamentos de locomotivas, eram pédios para guardar essas locomotivas, você tem a infraestrutura da linha, você tem casas das pessoas que trabalhavam, tanto na cidade como ao longo da linha, e você também tem as estações que transportavam os passageiros. Então, o patrimônio, se nós entendermos como aquele testemunho, aquele documento de como é que era aquela sociedade e como é que é a nossa sociedade nos seus primeiros movimentos, a sociedade industrializada, seria interessante termos esses exemplares e atentarmos para esses exemplares. Atualmente, essas estações, muitas delas, assim como as demais infraestruturas que eu mencionei, de casas ou de armazéns, eles estão sem uso, porque a operação da ferrovia hoje, ela não demanda toda a infraestrutura que demandava atualmente. Então, reocupar esses espaços, guardando a eles os vestígios dessa primeira utilização, é uma forma relevante. Mas como nós reocupamos ela? Dando a ela também o uso que é a nossa cidade contemporânea. Então, o que nós precisamos, numa estação que está, por exemplo, com a Guanavara, que é no centro de Campinas, ou uma oficina que é no meio da cidade de Jundiaí, nós precisamos ocupá-la com as funções, que são as funções do nosso cotidiano. Então, pensar os usos necessários a essa, culturais ou sociais, ou transformar ele em espaço de moradia, ou necessidade de equipamento urbano. Ou seja, dar uma vida. Dar uma vida. Dar uma vida, fazer com que as pessoas utilizem esse espaço. Agora, o professor Eduardo tem uma grande inserção internacional e tem colaborado já há bastante tempo, tem projetos com apoio da FAPESP e de outros órgãos. E eu, então, perguntaria isso, porque com a sua grande experiência internacional, principalmente com os ingleses, que são naturalmente também pioneiros, tanto nos trens quanto na valorização do patrimônio, eu perguntaria, professor, como é que essa experiência internacional pode nos ser útil para que nós possamos também trazer um aproveitamento melhor desse patrimônio ferroviário? É, nós temos dois, estamos trabalhando, sempre pensando do nosso ponto, enquanto universidade, que essas colaborações, como já tem ocorrido, auxiliem não só o desenvolvimento de a formação dos professores, a nossa forma de fazer pesquisa, mas auxiliem também na formação dos alunos que nós estamos formando. Quer dizer, viabilizar para eles intercâmbios e uma graduação de um outro quilate, porque, na medida que um aluno de graduação tem uma experiência no exterior, além da experiência de vida que ele ganha, ele ganha uma interlocução com outros professores e pesquisadores, com uma outra realidade, ele vê outros problemas tendo que serem resolvidos, ele ganha uma experiência de vida, uma experiência acadêmica, na graduação de um outro quilate. Um aluno de uma pós-graduação, mais ainda, vai ter leitura e bibliografia de acesso com muito mais vastidão, vai ter uma percepção de mundo de quem são os contemporâneos que estão estudando com ele, que tipo de pesquisa está sendo feita. Então, ele tem uma leitura muito mais ampliada do campo de pesquisa do que ele teria se ele ficasse simplesmente na sua universidade, por melhor que ela seja. Então, é uma vida de experiência acadêmica que ele ganha. Mas eu também faço a menção, quer dizer, não só o que nós ganhamos, mas o que eles ganham. Porque há essa colaboração internacional, que não é só porque nós queremos, para não ficar aquela imagem do colonizado, mas por que eles também querem? Eles já têm uma leitura e propostas de uso do patrimônio cultural, do patrimônio industrial e do patrimônio ferroviário. Que eles, das condições que a Espanha, que são nossos parceiros, que a Inglaterra, que pretende ser um parceiro nesse projeto, na medida em que eles têm e que eles desenvolvem. Mas eles já também já têm certas, eles protegeram, já está consolidado a forma de preservação. Da mesma forma que nós temos, da mesma modo que nós temos um bem utilizado, do ponto de vista do capital, e ele está ali funcionando, eles também têm um bem de patrimônio industrial preservado e está ali funcionando. Mas a sociedade demanda novos usos. Por melhor que eles tenham sido adaptados, ele foi nos anos 70, foi nos anos 80, nós estamos em 2014, entramos em 2020, temos uma demanda de novas tecnologias, temos dispositivos móveis, as pessoas estão com celulares. Muitas vezes o patrimônio foi pensado não para essa sociedade que nós estamos hoje. E o que eles veem? Novas possibilidades. Nós temos a possibilidade de preservar em novas condições que eles já não têm mais como alterar. Então, o que eles querem? Eles querem experimentar, querem novas possibilidades. Coisas que eles não podem, oportunidades que eles não têm, porque já estaria, digamos, engessado. Então, é duas vias. Não somos nós, colonizados, aprendendo, mas nós também estamos criando um conhecimento e ajudando a produzir um conhecimento para a sociedade do século XXI de como preservar o patrimônio cultural e o patrimônio industrial. O professor mencionou aí alguns aspectos que me parecem muito importantes. A cooperação, a experiência que nós podemos ter, os alunos, por exemplo, que vão e convivem com seus contemporâneos de lá e quanto eles também aprendem mutuamente. mencionou também essa ideia de que nós não podemos simplesmente importar ideias. E nesse aspecto, eu até perguntaria uma questão, que é a seguinte. Nós temos algumas características que podem ser muito inspiradoras para outros povos, que é o fato justamente de que temos comunidades de diferentes origens. Então, no caso de países como a Espanha e a Inglaterra, que são os parceiros mais recorrentes nesse seu projeto, são países que têm uma imigração muito recente. Tem imigração, mas é uma imigração recente. Então, tem comunidades tradicionais, digamos assim, e não esse nosso ambiente multicultural, multiétnico, que nos é, digamos, constitutivo, por estarmos aqui no continente americano. Então, eu perguntaria justamente isso. Como é que o professor que tem esses contatos, como esses parceiros estrangeiros, eles recebem essa nossa sociedade que é tão particular, tão multiétnica, multicultural? É, poderia fazer uma leitura um pouco mais impessoal, menos acadêmica, e dizer que eles recebem muito bem esse grau de multiplicidade das pessoas que aqui vivem. Mas, do ponto de vista acadêmico, é para eles uma novidade, porque quando você pensa no caso da Inglaterra, o industrial, eles fizeram, eles fizeram, eles alimentam, eles mantêm, você vai pegar uma empresa, ou o trabalhador, que é aquela empresa, falando isso historicamente, ele é um trabalhador inglês, salvo exceções, mas de gosto do modo, é um trabalhador inglês, é uma fábrica inglesa, é um fornecedor inglês. Quando você chega aqui no Brasil, você tem fornecedores ingleses, tem fornecedores alemães, franceses, norte-americanos, quer dizer, não é só uma heterogeneidade de população, é uma heterogeneidade de produtos que compõem esse nosso patrimônio cultural. O exemplo corrente é no patrimônio cultural afro-brasileiro. Então, no caso do industrial, acontece a mesma coisa, é uma multiplicidade de elementos que nos compõem. Uma leitura mais tradicional, nós somos colonizados, eu diria, nós somos globalizados. Então, eles não têm essa mistura, que é exatamente o processo atual, que é da globalização. Eles são muito mais, uma leitura muito mais tradicional que eles produziram todos. Então, é uma relação mais formal, mais mono. Nosso é diverso, é pluric. O que gera uma complexidade de análise, como é que eu analiso um trabalhador que é italiano, num projeto que é inglês, num fornecedor que é norte-americano. E, isso fala historicamente, fala atualmente. Nós temos uma comunidade muito grande de italianos, saem de um dia aí, principais construtores, Eero e Pedreiros. Temos uma comunidade muito grande de negros, derivados, infelizmente, de um processo de escravidão no Brasil. Isso está presente em Campinas, trabalhadores ferroviários negros. O caso de Ponta Espanha, é um time de relações com as ferroviárias, com trabalhadores negros. Então, essa multiplicidade, tanto na tecnologia, no fornecedor, quanto nas relações sociais, falei do futebol, no caso do lazer e da recriação, isso gera uma complexidade na nossa sociedade, que, para eles, também é uma novidade. Então, tanto é inusitado ver o nosso relacionamento cotidiano, como também é inusitado ver essa miscigenação na formação do nosso patrimônio ferroviário, nosso patrimônio industrial. Olha, professor Eduardo, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, porque algo que nós vivemos no dia a dia, são esse patrimônio, esses vestígios, esses edifícios, essas construções das ferrovias, que muitas vezes nós passamos de maneira despercebida. depois desse nosso bate-papo aqui, tenho certeza que o nosso público verá isso com outros olhos. Então, agradeço muito a sua participação no programa, professor Eduardo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, agradeço pela oportunidade de poder estar difundindo esse tipo de patrimônio e pela presença do professor. E com isso, eu convido a todos ao próximo programa, Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro